Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um mini-review aqui no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje aqui é do Trunks, tá? Quando ele era criança, tá? Da WCF, tá? Mais uma figurinha da WCF pra vocês É o número 16, tá? Dragon Ball Super número 16 Aí o resto da série é o Goku Blue, Super Saiyajin, o Vegeta Blue, ele, né? Aí tem a Uranai Baba, que é aquela bruxinha lá que... Que... Ah, é a bruxinha lá E o Jitia, né? O vô do Goku, que ele tá naquela... Ele aparece no Dragon Ball mesmo, aquele primeirinho Bem legal, tá vendo? Vou abrir pra vocês aqui a caixinha, tá? Tá escrito aqui, ó, Super Saiyatrunks, tá? Legal Deixa eu tirar esses lacres aqui, ó Essas fitas Pronto Tirei Tá? Aí vem... Desse jeito aqui, ó Tá? É a haste A base E a figurinha Tá, ó Bem bacana Vamos arrancar primeiro tudo disso aqui E eu vou mostrar pra vocês, ó Aí A base é vermelhinha, tá? Aí vamos colocar a haste aqui nele, ó Tá? Aí Pronto Aí Esse aqui é a figurinha Tá? Pequenininha, ó Mas não deixa de ser bem produzida, tá? Bem legal, ó Super bacana, né? É o Trunks Super Saiyajin Muito bem E aí ele vem com um buraquinho aqui pra você Tá, ó Colocando aqui, né? Deve ser a cabeça Ah, ele não desmonta a cabeça, não Tá, ó Bem legal esses Trunks, tá? Olha que legal E aí, pessoal Aí eu trouxe pra vocês verem também o Gotenks Super Saiyajin Que É o É o Trunks, né? Eu acho que é o Trunks nessa fase Junto com o Goten Olha como é que ficou bacaninha eles dois juntos Tá vendo? Parece que ele O Trunks parece que ele é um pouco menor, né? É Parece que ele é menorzinho Ele tá com aquele fantasminha Daquele golpe dele Os fantasminha lá Kamikaze Tá vendo que bacana? Super legal, né? Então é isso aí, pessoal Review de hoje aí Desse Shokugan Tá? O Trunks aí É o WCF Super Dragon Ball Super Número 16, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Comenta Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal aí Aperta o botãozinho Pra você receber as notificações Que eu acho que às vezes o YouTube Ele buga meus vídeos Porque outro dia eu coloquei um vídeo aí E ele ficou lá embaixo, entendeu? Ele não ficou nem como tipo o último vídeo Que eu coloquei no canal E deu muito, 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 muito Pouca visualização nele E isso eu achei super zoado, tá pessoal? Então pra não acontecer isso Vocês acionem a notificação, tá? Pra vocês receberem os vídeos novos do canal, ok? Então eu quero desejar um abraço Pra todos que estão assistindo o vídeo, tá? E esse aqui foi o Super Trunks, tá? Trunks Super Saiadinha aí da WCF, ok? Então um abraço a todos e fui!